E aí galera beleza trazendo aqui mais um vídeo de zombi voltando aqui de onde eu parei eu tinha acabado de sair da base lá né como faz para escanear não lembro É isso aí T? A? C? Nossa que absurdo isso cara! Olha a câmera aqui! Tá meio mal posicionada viu velho, vou falar para você, tá pegando muita parede Ah pra vir tem que ir? Ah que susto velho Ele tá me ligando agora, tá lá no cu velho, porra! Minha noite e 15 velho Ele tá me ligando? Isso aí tá mal, desculpa aí galera Vamos é pra cá que tem que ir? Beleza, chega até o mercado... Tem que estar mais perto O que que é isso na cabeça dele? Cadê o bagulho esse aqui? Ah não é ali ó Beleza Excelente A sua mapa inteligente já está mudada Sem uma boa mapa, você é um golfe lá Hummm, entendi Vamos para a outra caixa então Ei Joe Vamos lá Relaxa, cala a boca Não gostei Celular, cliente para o mercado Está me ligado Tem um escorpomento sozinho Que é mais rápido Para a casa do seguro Pode estar ela O que chega É uma boa opção Veja Beleza Aqui Bota a agilha Ae Boa trabalho, soldado Beleza, entre no supermercado Vamos lá Beleza Só um feridete no supermercado, tenha cuidado Beleza, aqui é o meu ponto de escape se eu precisar Beleza Aqui está aberto É para cá mesmo daqui? Aqui Ah, fica de tocar Eu vou subir a escada, jovem Espera aí, deixa eu ver uma ver aqui Aham Gente, está cheio Tem quantos zumbis aqui? Agora está localizando um aqui Bom, eu não vou dar tiro naquele bagulho ali velho Muito bem que pode explodir, mas eu não vou desperdiçar Quer ver, vamos fazer um bagulho Vamos testar O que faz para usar isso aqui? Vou colocar ele no 3 3 Beleza 3 O que usa? Vamos ver como funciona Tá, chama a atenção dos bichos Beleza Eu acho que ele pegou fogo Eu acho que ele pegou fogo Eu acho que ele pegou fogo Mostra da puta Vou rouco, velho Caralho Caçada Opa, estou com 3 tiros só? Ah não Deixa eu ver Deixa eu ver se eu comer uma barra de chocolate Querido, aqui Tábua não Meu Deus Cadê a mochila, velho? Aqui Ah, utilizar Abra aqui para a vida Ó Ó Ó, carro de polícia bonito O que é isso aqui? É energético É um corvo, velho Eu não gosto de corvo, é mal presságio O que é isso aqui? Podia falar o que era, pelo menos Beleza Caralho 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 Mas eu nem a briga Como é que ela vai? Mais uma bacana Caralho 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 Olha o zumbi aqui, e o radar não pegou, ah, não pegou sim Vazio Abraçado Fica aí, vai O importante é a munição Fala quanta munição que eu tenho Eu acho que eu acabei de jogar a munição fora Geralmente é Vamos ver, não Eu acredito que não Porra, pega a faca, véi Mas é que faca não é muito bom Onde eu tenho que ir? Que foco eu tenho que fazer? Aqui Ah, não falou, né Ah, não quero Aqui Merda bacana, eu vou ter um martelo Tá bom Por que eu vou encontrar um martelo, véi Isso aqui tem um martelo? Porra, tem um martelo Tive tudo aqui, véi Ah Vamos jogar com a brincadeira Nossa, imagina se eu preciso fazer isso aqui e tem um zumbi perto, véi Ah, meu Deus Isso Fica com a lanterna acesa E aí, Joe, beleza Cara, o sangue não é contaminado? Será? Porra Não Vou remover Ah, clicar também dá certo Ah, mas acho que é pra cá mesmo que eu tenho que vir Ah, mas eu queria olhar lá Ah Ah, mas aqui tem ele que eu tenho que ficar mesmo Não entendi agora Ó o capo, mano Pega dinheiro, pega dinheiro Ah E aí, moça Tudo bem? Fodeu Toma Que isso aqui? Ah, suco Não dá pra me usar Bom, eu vou tomar um suquinho aqui Ah Entrou um pouco a sua barra de saúde Então vamos utilizar Ah E vamos saquear Ah Não, precisa virar um fantasma Vamos ver se vai se mexer Ah Se mexer eu falo isso aqui, ó Acho da hora Vazio Eu tô procurando, eu lembro Aqui? Oxe, ah 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 Beleza Ó o rato, rato Imagina se... Nossa, imagina se o bagulho tocar assim Aqui, ó Ah Sim, eu acho que isso aqui é da câmera mesmo Ó Pode ser 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 Qual é o diário? Minhas missões? Pode ser Como é que é o diário? Eu não lembro Aqui, ó Ah Tá, atendi o que ele falou Beleza E agora tem que voltar E agora tem que voltar, né? A vontade está cheia Beleza Eu acho que eu tenho que voltar agora Que susto, mano A porra A porra, mãe Fugou longe Hum Desgraçado Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Eu não gostei Ele falou muito agitado Hummm Nossa É correndo Ele falou muito agitado pro meu golo Ah, beleza Falei que ele falou Que porra é essa maluco? Não tem suficiente sombra pra levantar os mortos Que que esse maluco tá pegando foda Vai fora daí, velho Eu mato ele, não Nossa, mano Nossa, mano Vai caralho Vai caralho Vem porra Tá Fecha Ai, ali que eu tenho que ir Ai, se foder, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ê Vai, tem que ser assim Acaba pensando aí, esse retardado Toma no cu A porra, bati aqui, foi mal Ah, pulo, essa porra Então você conseguiu voltar Bom, talvez você tenha funcionado Pega o resumo da missão Fecha Pega o resumo da missão Fecha Acho que os bichos estão vindo aqui Eu não entendi O que é isso aqui, cara? CCTV CSTV Eu não sei o que fazer Pô mano, tem gente vindo aqui Fecha Fecha Ele é um Tem aqui também Ele tá voando, velho Ele tá voando, velho Não sei se ele vai fazer alguma coisa, matar eles Não sei o que Nada tá vindo mais, velho Maluco, tá vindo muito Porra, velho Foda-me, velho! Headshot! Tem um headshot, mano! Ai, caralho! Isso, Zé! Isso aí! Beleza, tem mais vinho! Isso, velho! Tem que tomar cuidado, velho! Eu vou morrer à toa! Atualiza o radar, porra! Ah, porra! Isso foi bonito, hein! Bom trabalho! Mas se você estiver passando antes, você vai ter que acabar com eles! Entendi, os caras entraram na minha sala, velho! Eu vou ficar lá perto! Vou pegar aqui a minha safe! Vem! 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 Ah! Susto, filho da... Puta! Não, 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 não! Mata, velho! Olha eu morrendo aqui já! Ah! Eu espero tudo! A barra de Instagram vai descer! Eu vou descer! Tudo bem! Tente de descer! Tente de descer! Você pode descer! Pense de dormir agora! Um pequeno nap vai te permitir o mundo de boa! Tá bom! Já vou, maluco! Vou ver se o Custa dormir ou... Isso não é legal eu acho que ela reenche o meu vidro Cadê que? Aí Aí Bom acho que é bom, eu vou deixar um aqui Vou deixar um desse aqui, esse aqui também É bom levar um refri, né, pra tomar E vai se eu preciso de um frog ligado Vamos levar também O que é pra fazer, João? Você precisa entrar no palácio do Buckingham Onde você precisa encontrar armas e suprimentos Onde você precisa encontrar armas e suprimentos O que é que eu não fazia com isso aqui? Ah, não entendi Ah, não entendi o que é isso aqui, velho Bom Deixa eu baixar pro próximo vídeo, eu vou dormir Quem tá pedindo pra mim dormir Ah, a bandeirinha monstra Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso aí Vamos ver se eu pirei minha vida Recuperindo Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado Até o próximo e valeu e falou Tchau 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 Tchau